Mais um caso de violência foi contabilizado em Lauro de Freitas, dessa vez um feminicídio. Jussara de Oliveira foi assassinada junto com seus dois filhos. Um protesto foi realizado em frente à 27ª Delegacia de Itinga. Jussara foi assassinada junto com seus dois filhos. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, conhecido como Alexandre. O caso está sendo investigado por um ex-marido de Itinga. Os amigos e familiares das vítimas fizeram um protesto pedindo por justiça e paz. Nós estamos pedindo justiça porque esse cidadão fez o assassinato com a minha filha, minha neta e o meu neto, deficientes cadeirantes. Então é o motivo de a gente estar pedindo justiça. A comunidade se reuniu em prol dessa causa, que é uma causa solidária, onde nós estamos chocados com o assassinato, com a destruição de uma família. E aqui todos estamos se reunindo hoje para chamar a atenção mesmo do poder público, que eu acredito que já está acompanhando também o caso. Cada dia que passa a gente só vê noticiário de que mulheres foram assassinadas. A prefeita Moema Gramaxi esteve presente no sepultamento das vítimas. O assassinato foi lembrado em forma de moção de pesar, apresentado na sessão da Câmara Municipal de Lauro de Freitas. O assassinato é de mulheres, uma mulher sendo assassinada, não só sendo assassinada a mulher, mas seus dois filhos. E entre seus filhos uma jovem de 15 anos, uma adolescente jovem de 15 anos, com toda a sua vida pela frente, e inocentemente ser assassinada tão cruelmente, assim como o filho, o filho de Jussara, que também foi assassinado de forma cruel. Um crime contra a mulher, mas um feminicídio em nosso município de uma forma tão barra. Então a gente pede justiça, já foi acionado a Secretaria Estadual, Justiça, Maurício Barbosa, as delegacias. Ao final da sessão, um minuto de silêncio foi feito em homenagem às vítimas. Legenda Adriana Zanotto